Um dos molhos clássicos quando se fala de frango frito é o honey mustard ou mostarda e mel e hoje eu vou ensinar pra você como fazer um honey mustard perroneira style, gente! Cola com nós, fica comigo, que hoje a gente vai fazer um super honey mustard. Vem, cola! Fala, meus bruxos! Começando mais um vídeo aqui no canal. Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Eduardo Perrone, sejam muito bem-vindos. E continuando a nossa série de frango frito, hoje a gente vai fazer um molho pra ornar com esse sanduba, um clássico que é o mostarda e mel. É um molho que ele agrega ali muitos sabores. A gente vai ter um sabor meio adocicado, meio ácido, um sabor meio picante. Gente, é um molho bem complexo, é um molho que orna muito legal com frango frito. Aliás, pra ser um clássico, ele tem que ornar. E eu vou te ensinar a minha versão do honey mustard. Eu só falo uma coisa, não se inscreveu ainda no canal? Perdeu? Como faz a marinada do nosso frango frito? Como faz o empanamento? Assiste esse vídeo até o final. E eu vou deixar aqui no card, bem aqui do ladinho. Você termina de assistir esse vídeo, depois você corre lá pro outro vídeo. Já faz a sua marinada, já faz aí o seu franguinho frito. E depois você vai degustar com esse molho incrível. Ele é feito à base de maionese. A gente tá falando aqui num molho que vai durar aí pelo menos uns 15 dias na geladeira guardado direitinho. Se você fizer aí com uma maionese industrializada, não tem problema nenhum. Eu vou colocar então aqui duas colheres de sopa de mostarda amarela. Eu vou colocar uma colher de sopa de mostarda escura. Eu vou colocar agora uma colherzinha de sobremesa de mel. É só pra dar um adocicadinho. Eu vou colocar uma páprica picante. Se você não quer ela picante, você pode colocar aí uma páprica defumada ou até mesmo uma páprica doce. Meia colher de chá de páprica. Vinagre balsâmico. Um filetezinho de vinagre balsâmico. E aqui eu vou misturar. Vamos misturar bem. E aqui a gente tá construindo um sabor, tá gente? Eu falo que não tem receita pra isso, tá? A gente começa com uma receita, mas a gente vai melhorando isso daqui. E por exemplo aqui, eu já tô vendo que não ficou um amarelo tão bonito. Eu vou colocar mais mostarda aqui. Agora sim, tem um amarelo mais vivo. Tenho ali os pontinhos da páprica. E pra finalizar, eu vou colocar um fiozinho de azeite de oliva. Isso aqui vai dar um brilho, vai dar um gosto especial. Pra finalizar aqui, uma pitadola de sal. E a gente pode entrar também com pimenta do reino. Vamos dar mais aquela mexida. Vamos experimentar pra ver se a gente chegou no sabor que nós queríamos. Uau, uau, uau. E agora eu vou deixar isso daqui apurando uma meia hora pra soltar todos os sabores. Enquanto isso, eu vou preparar o meu frango. Fica comigo, eu vou fritar esse franguinho. E a gente vai montar esse sanduba aqui. Mas depois eu sei que você vai assistir esse vídeo. Vai! Olha isso, pessoal. Ó. Meu Deus. Hum. Hum. Crocante, sequinho, super sequinho. O gosto do mel, o gosto da mostarda. Tem o picante da páprica, o picante do jalapeno. Tem a gordura ali do queijo. Cara, simplesmente fora de série. Sem contar esse frango super, super suculento. Hum. Então, agora é a hora de você clicar aqui do lado e ir lá pro nosso primeiro vídeo da nossa série. Aprender a fazer essa marinada, deixar ele marinando ali pro depois fazer esse sandubinho aqui. Não perde. No próximo vídeo, mais um molho incrível pra você comer com esse tipo de frango. Pra você comer com empanado maravilhoso. Beijo grande. Fiquem com Deus. Não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra você não perder nenhum dos nossos vídeos dessa série que tá rolando e nem outros. Abraço. Fui. Hum. Hum. Hum.